Fala aí galera, aí acha que eu sempre pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é claro novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare e nesse vídeo que vai ser até um pouco mais curto do que o normal eu acredito, eu vou tá falando sobre um perk em específico, o perk Dead Silence que até então não deu as caras no Advanced Warfare né, o Dead Silence é aí um dos perks mais conhecidos da franquia COD, em alguns dos CODs ele vem com um nome um pouco diferente e tudo mais, mas geralmente seu nome é Dead Silence e ele serve pra silenciar os seus passos no Call of Duty né, como vocês bem sabem no COD essa questão dos passos né, o som que você faz enquanto o seu personagem está andando é algo bastante importante, quem utiliza headset já deve ter notado e usufruído dessa característica que o COD tem, então desde sempre no COD existe um perk aquele que ou silencia os seus passos né, pros inimigos não ouvirem os seus passos ou que faz com que você tenha a habilidade de ouvir mais alto os passos dos inimigos né, geralmente ambos os perks estão presentes e geralmente você também pode equipar ambos os perks, no Advanced Warfare nenhum dos dois está presente, eu já fiz um vídeo pra vocês aqui no meu canal mostrando a lista de perks já confirmados até então pro Advanced Warfare, lista da qual eu acredito que não vai aumentar né, são 5 perks por cada tier, total de 15 perks e nenhum desses perks aparecia nas categorias isso criou um certo burburinho na comunidade, muita gente tá lá perguntando sobre a existência desse perk ou não, inclusive eu recebi muitas perguntas aqui no meu canal também se esse perk apareceria ou não eu até iria incluir essa pergunta no meu Question and Answers que eu fiz esses dias aí, no meu Perguntas e Respostas aí do Multiplier da Agência do Warfare mas como era uma pergunta que necessitava de um pouco mais de tempo pra responder, eu achei melhor fazer um vídeo específico pra falar sobre isso é... realmente a ideia inicial da Sledgehammer até o momento é não incluir o Dead Silence no jogo né, e consequentemente também não incluir nenhum outro tipo de perk que aumente o som dos passos do inimigo pelo que as pessoas que já jogaram, relataram, seja em Twitter ou em vídeos né, pessoas que jogaram na games com youtubers, pessoas da imprensa até mesmo é... os passos no Advanced Warfare não estão baixos não, é... é alto, a Exo Skeleron também faz muito barulho né, como vocês sabem agora a gente tem os Exo Movements então, dá um Double Jump, dá um Dash, faz barulho e aparentemente eles estão bem audíveis pros adversários né, então o jogo não tá imune a barulhos não o jogo tá emitindo bastante som, o seu personagem emite bastante som, eu vi, não sei qual youtuber que eu ouvi comentando, não sei se foi o Fear Creds ou se foi o... enfim, não sei quem foi que comentou que sentiu que assim, pelo menos ele controlando o personagem dele, ele ouvia muito claramente os sons dos passos dele próprio entendeu, ele se ouvia muito bem quanto aos inimigos, não dá pra ter total certeza, principalmente porque lá eles estavam jogando numa coisa muito frenética né, eventos, som de fundo então não dá pra eles se concentrarem muito nos passos dos inimigos, mas é provável que estivesse sim bastante audível e... a Slade Hammer tem sido muito questionada sobre essa questão e recentemente o Michael Condor né, respondeu lá no Reddit, deu um parecer sobre essa questão ele falou que eles já tem uma solução diferente e que eles acham que é melhor pra essa questão do Dead Silence, que eles já estão trabalhando nisso ele não falou que é, mas ele também disse que se eles estiverem errados, se não der certo, se desagradar a comunidade, eles vão voltar com isso ou seja, provavelmente vão adicionar o Dead Silence ao jogo, mas ele falou que ele não acha que isso vai acontecer, ele acha que essa solução que eles pensaram vai ser a melhor sim e que deve agradar todo mundo como eu disse, ele não falou melhor sobre o que é essa solução, o que é essa questão aí que eles estão trabalhando pode ser qualquer coisa, pode ser que eles realmente diminuam os passos de todo mundo no caso que aí fique muito difícil de você escutar os passos dos outros né, assim como já era no Black Ops 2 por exemplo no Black Ops 2 você tinha que utilizar os perks, senão você não ouvia ninguém e mesmo utilizando ainda era um pouco difícil de escutar não sei como é que eles vão trabalhar isso no adversário do Warfare por outro lado, como eu falei também, existe toda a questão do som da Exoskeleron a Exoskeleron emite sons uma preocupação muito grande do Dead Silence vem do lado competitivo o pessoal do competitivo tem muita preocupação porque o Dead Silence é um perk essencial no modo competitivo e até agora não se sabe como o competitivo vai funcionar, se vai ter Exoskeleron, se não vai ter mas caso tenha, a Exoskeleron é outro problema a se ver porque ela faz barulho existe uma Exoskeleron, existe um perk que silencia os barulhos da Exoskeleron, ok mas os passos, como eu disse, a gente ainda não tem nada no futuro pode até ser que eles acabem adicionando, eles acabem buffando na verdade o perk que silencia os movimentos da Exoskeleron e adicionando a habilidade que ele também silencie os passos seus, né? eu não lembro agora o nome do perk, é um perk novo mas ele é da categoria do Tier 3, se eu não me engano e pode ser que eles acabem buffando esse perk ao invés de adicionar um perk exclusivo só pra silenciar os seus passos mas de momento, de momento, aparentemente o Dead Silence não vai vir com o jogo o Dead Silence não vai ser lançado junto com o jogo, digamos assim o jogo vai vir com essa solução diferente que eles estão falando e que eles acham que é melhor se desagradar a comunidade, se ficar ruim, aí talvez eles adicionem o Dead Silence ou como eu disse, acabem buffando o perk e silenciam os movimentos da Exoskeleron vamos esperar pra ver, mas a posição inicial deles é que a gente não vai ter o Dead Silence de início no advento do Warfare e consequentemente também não vamos ter um perk que aumente os passos dos inimigos eles deram como justificativa que eles estão fazendo isso porque eles não gostam da ideia de ter um perk que seja obrigatório na cabeça deles o Dead Silence seria um perk obrigatório pra todo mundo assim como o Toughness é no Black Ops 2, por exemplo, até mesmo no Ghosts e acredito que vá ser também no advento do Warfare o Dead Silence na cabeça deles era um perk obrigatório e com toda essa novidade das Exoskelerons e tudo mais eles não queriam que isso acontecesse, tivesse um perk obrigatório desse nível então eles tiraram fora, eu não concordo tanto assim que é um perk obrigatório, no competitivo é, mas no lobby público não é tanto não é todo mundo que usa headset, não é todo mundo que é sound horror, como o pessoal fala, né, então não sei, de qualquer forma o Dead Silence não vai estar presente no jogo inicialmente, pelo menos a não ser que a Sledgehammer would de opinião, né, mas pelo menos se eles manterem o que eles falaram não vai estar presente de início é isso aí, espero então que vocês tenham gostado, esclarecido essa questão aí do Dead Silence tá, vamos ficar de olho, qualquer outro tipo de novidade eu vou trazendo aqui pra vocês se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito e eu vou ficando por aqui um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais